Um pouquinho mais para trás Se você não ficar tranquilo agora, você nunca fez o som Girar comigo Vai, mais um, mais um Pessoal, estamos ao vivo do noivado do Gustavo e da Karen Tudo muito lindo, tudo feito com muito amor Gustavo, dá um oi aqui para os seus fãs E aí, como é que está o clima em Nuba, vem? Dá um oi, Karen, para a galera, gente Era verdade, não era mentira, gente Está tudo muito lindo aqui, olha esse pôr do som Olha o Ziva tocando Olha essa equipe, galera Neto, lindo E aí, você vai ir e ver Se você não tiver se ouvindo agora Boa tarde, gente 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 Boa tarde aqui Sou noivado, parabéns Obrigado, irmão Gustavo, Karen E, cara, é uma honra participar desse momento especial Espero que vocês curtam aí, essa tardezinha tá linda Vou tocar algumas músicas pra vocês Olha os nossos fornecedores e amigos Olha isso, gente Piros Fogos Ana Paula Dá um oi, gente Para os fãs da Hungria Do nosso querido Gustavo Olha que lindo, gente Isso aqui Olha quem tá aqui Larissa Nogueira Dá um oi pra galera da Hungria Do Gustavo Olha que linda essa mulher, gente Poderosíssima, arrasando aqui nesse evento Muito feliz de estar aqui Incrível Linda Baues Bar Com o nosso querido Jason Dá um oi pra gente, Jason Pessoal, o que vocês querem ver? Me falem que eu vou postando Vou mandando aqui pra vocês Olha o filho da Karen Dá um oi pra gente, amor Diana do Vila Jardine Fala um oi pra gente, Diana Galerinha do Gustavo tá ligada aqui Olha a lua, gente Olha só a lua Sol de um lado e lua do outro Exatamente Tudo muito abençoado aqui Nossa cerimonialista Érica Linda Pessoal, olha essa mesa Tudo personalizado Nós colocamos aqui o nome dos convidados Nós colocamos aqui o nome dos convidados Se lista pra caralho Os abençoem, moleque Manda o que tinha que mandar Parabéns Essa eu não sei Tem que ser das autorais Vou mostrar o casal agora Cadê o casal? Olha o casal Olha aqui Nossos fotógrafos lindos Isso aqui é bem vibe Romântica zona Aqui 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 ó Vai pegar bem grande Nossa Realmente Nossa Vai dar por sol Aqui tá bom Só mexeu de falar O sol ali Não vai na grana O sol vai sair Ai como a mesa tá linda Não vi nada Agora que eu tô vendo Vai lá O que é isso? Nossa, que da hora. Bora! Quando você me chamou, baby, eu sei que eu não sou a única coisa. Eu morro, e eu tenho a minha dúvida. Deixando todas as teorias. Eu não posso acreditar que você me deixou, mas eu sei que eu sei. Já deu. Vendeu o carro pra pagar agora as alianças, né, primo? Vendeu o carro pra pagar as alianças agora. Cadê minha mulher? Ai, meu noivo tá te procurando. Eu morro pra pagar, ele é um outro pra pagar. É um outro pra pagar. Não pode ser, porra. Agora é um outro pra pagar agora. É um outro pra pagar agora. Eu morro pra pagar agora. Ele vai tomar conta da gata. Eu morro pra pagar. Se você quiser me, baby, I know I'm not the only one. E você diz que eu não sei o que eu tenho. Se você quiser me, baby, I know I'm not the only one. Gente, a equipe do Igor Farias aqui com a gente. Muito bem representada pela Thay. Olha que linda. Ela que vai fazer os registros aí pra vocês, hein? Pra vocês acompanharem. E aí, moleque! E aí, moleque! Solzeira! Bora! Obrigado! E aí, moleque! Galera da Norte e Sul Filmes aqui conosco. Mais um evento de sucesso. Aguardem os vídeos profissionais, hein, galera? São esses. Amém! Não é moleque! I'm on my way, I'm on my way To the ocean, oh Pô, tá dando um probleminha aqui Probleminha no violão aqui É isso, gente Bom, muitas parcerias aí que vocês conhecem com a LOC Agora versões acústicas Tô nessa nova onda aí Tô nessa fase, né? Violão e voz Acho que a quarentena trouxe isso pra gente Nesse momento de reflexão, dar uma acalmada também A gente que tá acostumado a fazer Os shows pra cima demais Agora a gente tá nessa onda nova Juliano, BSBA hoje Isso aqui com a gente também Now I understand That now I'm too sweet I hope to see how something is my name is Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau